e olha o jeito de morrer aqui ó olha isso aqui é um jeito bom de morrer com a cara no rabo do outro e tudo torto ai que chique cara ai que da hora que jeito legal de morrer Fala galerinha tudo sob controle com vocês hoje vamos jogar aqui Wolfenstein The New Order primeiramente gostaria de fazer um anúncio aqui a vocês ao World Games Sorocaba lá na loja do Campolim onde eu trabalho olha o anúncio ai na tela estará fazendo um saudão maluco dias 11 e 12 de abril vai se preparando promoções em jogos de todos os consoles confira ai na tela ok jogos de PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, PSP, PS Vita estarão a 3 por R$99,90 tá jogos originais 3 por R$99,90 jogos dos semi novos ok também teremos aí PS4 e Xbox One por R$149,90 dois jogos originais R$149,90 e filmes em Blu-ray 5 filmes por R$50,00 tá é chegar pegar e levar nos jogos novos teremos até 50% de desconto no dia também teremos condições especiais para você levar o seu PS4 entrar de cabeça na nova geração certo já vai ligando para a gente converte com a gente vai se informando melhor na loja falará comigo também ao vivo certo então é isso ai quero agradecer também a molecada que acompanha o canal ao Gustavo Duarte ao Lucas Alexandre ao Vini Torres Trindade Murilo Faria Paulo Henrique Campos e aos meus familiares o Dioguinho o Rafa e ao Rodrigo Urbaneto e seu Gato Clyde Certo então vamos ao nosso Gameplay sem mais demoras Você é chato Vamos começar aqui neste avião A propósito será que é alguém a bordo que saiba pilotar um avião? Tá explodindo, eita ferro O bagulho vai cair, o bagulho vai cair Abaixa Abaixa ta perna Abaixa ta perna Abaixar aqui Vamos ver qual é que é Tá mandando consertar não sei o que aqui Vamos consertar Vem, 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 vem Eita ferro Apaga, apaga Cargo Bay Cargo Bay, Cargo Bay aqui né Seria o Cargo Bay parente do Michael Bay Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Beleza, beleza O que eu tenho que fazer Tem que cortar isso aqui Vamos cortar então Ae, cortando Cortar aqui também Vai embora Eita ferro Vamos cortar Aqui também, aqui também Vem cá Vai embora, vai embora Ae, eliminei o peso Quem é que gritou esse absurdo Não, eliminei não O que que ele quis dizer Ae, vai, 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 vai Ae, tudo que é pesado foi embora Olha, hahaha Eu já ouvi muita bobagem na minha vida Eu também Vamos voltar ao cockpit lá Vai rápido Eita Vai, vai, vai Voltei agora Ei, caramba Vai, vai, vai Vamos então, vamos então Entra aqui Olha que beleza hein Entra aqui na frente Entra aqui na frente Que eu vou matar todo mundo hein É isso aí Vai entrando na frente aqui Uh, louco Tô pra brincadeira não Tô pra brincadeira não Tô pra brincadeira não Ih, uh Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai Oh, louco Alô 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 de onde falam Que bagunça isso aqui hein Nunca gostei daqui mesmo Olha aqui no painel cara Fantasia no ar Fantasia o pior abre abre filho o cara meu o f*** idiota seu idiota eita Minha mãe Você tá brincando, né? Eita, nóis Ó, eu vou fazer a barba Opa, faltou um pelinho aqui E aí, cara? Morreu Morreu Calma, cara, calma Por favor, tem que se controlar Deixa, eu cuido dela, aeromoça Eu quero sair Fique quieta Dá licença, eu cuido disso, eu sou médico Por favor, moça, fique calma Cala essa boca, diabo Cala a boca, fica quieta Doutor, chamada a telefone O que que é isso? Sai fora Sai What the fuck Tem um cachorro aqui, sei lá que é isso Não, agora vamos começar pra valer aqui Oita ferro, viu? Vem cá, idiota Vem cá, nada Deixa eu sair daqui Dê um segredo que eu saio Não sei, agora ia Tá vendo? Ó, pode ser Fez que eu tô a medo de você Ah Licença Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou Caramba, bota fuck Sobe aí, filho, sobe Eita ferro Olha só bala voando Quanto é lado Suba, suba, suba Aê Isso aí Isso aí O que é isso? Eu tô dando um robô? Ô, louco Vamos matar Vem cá, cachorrinho Você não queria vir aqui? Vem cá agora Olha o que eu faço agora com você Você também Vem cá Aê, mais um Não tem mais? Não sei É, vocês estão pensando o que? Agora corra pra caramba Pernas pra que eu te quero Corra muito agora Corre, corre Finalmente uma arma na mão Vamos lá Eita ferro Eita ferro Corre, corre Eita nóis Aê, aqui Vamos lá E aê, e aê Vamos pegar aqui Granada Ó, e a granada Aê, ó a granada Aê, ó a granada Ihu Ó, tiro Ô, louco, morre Então morre, diabo Mata ele Ô, louco Tem alguém aqui Não tem ninguém Como não tem ninguém Aham, olha eu aqui Vem aqui Opa Ó, o cara aqui O cara aqui O cara aqui Outro cara aqui Outro cara aqui A cabeça aqui pra mim Põe a cabecinha aqui Põe a cabecinha Cadê? O nosso cara tá tirando pra cima Né Ó, assim que Toma Ô, louco Acabou a munição Nada disso importa Tem uma xícara de café aqui Vamos entrar pra tomar uma xícara de café Não seria muito incômodo Eita ferro Morre aí Tá pensando o que é, rapaz? Que é o Rambo Ô, louco Ô, louco Sai, sai, sai Na perninha Ai Acorda, criançada Tá na hora da gente brincar Brincar de pique esconde Pique cola e que pique Tá, 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 tá Nessa brincadeira Também tem pique bandeira Amarelinha Vai brincar Sabe de pular Toma Todo dia tem uma merda Pessoal aqui não se dá muito bem não Ó, esse aqui deu voadora nesse Que deu voadora nesse Um dá voadora na cabeça do outro Ó Tem que pegar de fio preso? Cara, cadê o cara? Ali, 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 ali E vamo lá Puta, é isso? Agora eu tenho duas armas nas minhas mãos Onde estão os enemegos? Quem que é o papai agora? Quem que é o papai? Ai, caramba, acabou a bala Ah, o papai ainda tá aqui Vem cá, hein Mostrar pra vocês Qual é que é Cadê, cadê, cadê Vem cá, vem cá, vem cá Ó a granada Ó a granada Ó a granada Vem cá, ó Tira na cara Na cara Nossa, eu sou um assassino Oi, 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 oi Morre também Ó lá, vai Ah, não! Burrice 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 Aê, explode aí Eita ferro Eita ferro Aê, titio tá chegando, hein Titio tá chegando, hein Que louco, tio As palavras, mete suas palavras, passa Morre, morre 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 Cala a boca a você O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Outro cara aqui Nossa, tem um monte aqui Morre todo mundo, ó Tem mais aqui, tem mais aqui Faz filhinha pra morrer, filhinha Ó a granadinha, a granadinha Nossa, olha os cara, cara, cara aqui Ó o cara ali, o cara ali É isso aí galerinha, obrigado por acompanhar o canal Se inscrevam, favorito hein Me obrigue Me obrigue Me obrigue primeiro E pra acabar o vídeo, vamos destruir esse negócio aqui É isso aí galerinha, valeu Até mais, turminha, valeu mesmo Oh fuck Tom, Fim Tom, Fim Tom Tom Tom